Nesta segunda, oito e meia da noite. Tá me incomodando a carinha de bravo que eu tô olhando pra mim. Algum problema, cara? Calma, não precisa começar. Eu tenho o direito de me incomodar. Desde que meu pai dou sangue pra você que eu tô tentando ficar de boa. Ninguém pediu pra ele dar sangue pra mim. Mas ele dou. Eu salvou sua vida, Xangrata. Cala sua boca, você não sabe de nada. Ah, é? Fala logo. Qual que é o seu problema, então? O meu problema é você, irmão. Você tá pensando que eu tô com medo de você? Se você não tem medo, é bom começar. Gente, pelo amor de Deus, para de brigar. Vocês são irmãos. A Infância de Romeu e Julieta.